DJ J.R. no beat E ela terminou comigo Por causa das suas amigas E arrombou minhas roupas Dentro de uma mochila Botou pra fora de casa E me esculachou Me chamou de vira-lata e de cachorro Mas a DJ J.R. Eu falei pra ela, hein Só não paga de surtada Se me trombar no bailão Com as cachorras de raça Montada no foguetão Só não paga de surtada Se me trombar no bailão Se ficar na minha bota É fuga de meiodão Só não paga de surtada Se me trombar no bailão Se ficar na minha bota É fuga de meiodão Se ficar na minha bota É fuga de meiodão Se ficar na minha bota É fuga de meiodão Ixi, DJ J.R. no beat Falou que não me queria E que tinha terminado Mas arruma confusão Quando me tromba com os meus gado Deixa eu viver minha vida E vai viver a sua Quem mandou tu terminar Sua surtada Filha da puta Só não paga de surtada Se me trombar no bailão Com as cachorras de raça Montada no foguetão Só não paga de surtada Se me trombar no bailão Se ficar na minha bota É fuga de meiodão Só não paga de surtada Se me trombar no bailão Com as cachorras de raça Montada no foguetão Só não paga de surtada Se me trombar no bailão Se ficar na minha bota É fuga de meiodão Se ficar na minha bota É fuga de meiodão Se ficar na minha bota É fuga de meiodão Ixi, DJ J.R. no beat Ixi, DJ J.R. no